Olá, eu sou Arilson Favaretto, professor do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC. Eu sou responsável pela organização dessa disciplina, que trata das articulações entre as novas tendências dos espaços urbanos e rurais no Brasil e as suas implicações para pensar a política habitacional. Essa disciplina faz parte do curso de especialização em gestão do desenvolvimento territorial da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. A disciplina está organizada em três tópicos principais, um deles dedicado à nova qualidade das relações entre o rural e o urbano, um segundo abordando a política habitacional nas cidades e um terceiro tendo como foco a habitação rural. A primeira dessas três unidades tem como material um texto de apoio produzido por mim. Nele, você encontrará inicialmente uma abordagem que tenta mostrar o que mudou nas relações entre as áreas rurais e as cidades. A ideia central aqui é que o rural hoje é muito mais do que o lugar onde moram os agricultores, ou o oposto do mundo urbano, como nós estamos acostumados a pensar. Hoje, as áreas rurais são também procuradas cada vez mais por pessoas que buscam fugir da agitação das cidades, como local de lazer ou mesmo de moradia. O rural é também cada vez mais importante pela prestação de serviços ambientais ou ecossistêmicos, a produção de água que abastece as cidades, a paisagem ou a regulação térmica. Com tudo isso, podemos dizer que hoje o rural é lugar de produção, mas também lugar de moradia e de busca de amenidades por parte da população urbana, ou lugar de conservação ambiental. E se mudam as funções do rural, devem mudar também os instrumentos de planejamento e as políticas públicas para essas áreas. No segundo momento, nesse mesmo texto, nós procuramos mostrar aspectos das relações entre o rural e o urbano no Brasil especificamente. Nessa parte, há uma problematização sobre as formas de definir legalmente quais são os limites de cada um desses dois tipos de espaço no país. Também são introduzidas algumas reflexões sobre os desafios dos instrumentos de planejamento e de elaboração e implementação de políticas públicas hoje existentes. Essa unidade serve como uma introdução às duas seguintes, que tratam especificamente da política habitacional. A unidade 2 tem como material de apoio um texto elaborado pela professora Rosana Denaldi, uma das maiores especialistas em habitação do país. Ela também é professora da Universidade Federal do ABC e tem muita experiência trabalhando em governos, sempre à frente das políticas habitacionais e de planejamento urbano. Nesse texto, ela começa retomando o lugar da política habitacional na tradição brasileira de produção do espaço urbano. Chama a atenção para como a precariedade e a constituição da periferia nas metrópoles fazem parte da própria trajetória de desenvolvimento e do estilo de capitalismo que tivemos no Brasil. Ela aborda, então, o Estatuto da Cidade e alguns dos seus instrumentos para mostrar como a questão habitacional é parte de um tema mais amplo, que é a questão urbana. Em seguida, há um retrospecto da política habitacional no Brasil, tentando mostrar como os instrumentos foram mudando através do tempo e como, nessa história, alguns problemas foram sendo resolvidos, com limites, enquanto outros perduraram. A última parte desse material aprofunda o olhar, analisando agora a experiência recente do programa Minha Casa Minha Vida, exemplificando como essas articulações e interdependências entre política habitacional e política urbana foram fragilmente enfrentadas, mesmo quando o Estado deu certa prioridade ao tema da habitação popular. Finalmente, o material de apoio da Unidade 3 desloca a ênfase agora para o tema da habitação rural. Esse material foi produzido por dois pesquisadores, que também têm grande experiência como gestores de políticas públicas, Cláudia Soares Silva e Carlos Adriano Constantino. Nesse texto, eles abordam a inovadora experiência do Programa Nacional de Habitação Rural, mostrando sua origem, seus marcos de funcionamento e alguns dos resultados mais significativos. O que há de comum nesses três materiais é a busca por oferecer uma visão histórica que dê conta da evolução do tema, situando este tema nos marcos mais gerais da trajetória do desenvolvimento brasileiro recente. e também um olhar crítico, mostrando resultados alcançados, mas também os desafios que permanecem, tanto para pesquisadores como para gestores de políticas públicas. Dessa forma, você terá informações que permitam uma visão ampla do tema e também uma reflexão bastante atual e concreta em torno dos problemas mais importantes de serem enfrentados. Nos vemos na próxima videoaula, então. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho